E a gente pensa num futuro longo, assim, gente. A gente não pensa em investir numa plataforma que... Tão longo quanto a rola do Taiga? Não conheço a rola do Taiga. Você conhece, irmão? Os caras que falaram aí da rola do Taiga. Não, sério, os caras ficaram alguns minutos... Falando... Falando... Falando da rola do Taiga. Caralho, igualzinho. Caralho. Tu já viu a rola do Taiga? Eu. Ah, tudo bem, vai. Ah, e uma coisa legal dessa plataforma de apoio, e isso aí acompanha o que você tá falando, de ser uma visão a longo prazo, é que quanto mais tempo você tá apoiando a gente lá, mensalmente, mais benefícios você ganha. Isso. Se você entrar no site lá agora, você vai ver que já tem alguns benefícios lá. Um deles é desconto na loja, que é um assunto importante. Que, ó, você tá vendo essas camisetas... Agora dá pra mostrar, né? Mostra a sua camiseta aí, já. Também vai estar disponível na loja. O Sérginho, bota a cara aqui pra gente ver a... É, a gente tem uma... Vem pra canal central aqui. A do Sérginho é um modelo que é mais simples. Mas tem etiqueta, mostra a sua etiquetinha ali embaixo. Mostra a sua etiquetinha. Tem uma etiquetinha aqui. Tá aparecendo aí, Jean? Tá aparecendo, aham. Aqui também. É, tudo cheio dos frufru. Na do Jean tem um negócio emborrachadinho, assim, ali na... Cara, as camisetas são de qualidade mesmo. Sim. E o Jean, ele é muito fresco, tá ligado? Cara, o Jean é muito fresco mesmo. É, é. E aí ele vai... Ele fica pensando em vários detalhezinhos da roupa e tal. Então vai ser um produto de qualidade. E vão ser vários produtos, tá? A gente tá começando as camisetas, mas vão ter bonés. Vão ter canecas. Canecas e o caralho, a quatro. É, mas isso aí vocês prometem desde abril? É, faz um tempo, né? Não, mas vai... Assim, no começo de dezembro a gente já tá com todas as camisas. É, no começo de dezembro a gente vai abrir a pré-venda. Então esse ano ainda vai dar pra comprar. Ó, vai ser poucas peças, entendeu? Então fica esperto, porque a minha sensação é que vai acabar assim, ó. São tipo poucas peças mesmo. Porque é um bagulho de qualidade. Não, não, é uma parada premium. E a gente vai estar vendendo barato, assim. Não, a gente não vai estar vendendo barato, não. A gente vai estar vendendo... Não, é porque tem uns caras vendendo pelo cento e tal, né, Jean? Pode que vai ser cada camiseta, nem sei. Oitenta. Oitenta quanto? Oitenta. É, a gente tá vendendo num preço legal. Um preço bom. E é um preço que eu acho que é condizente com a qualidade da camiseta. Então se você quiser uma camiseta de qualita, exclusiva, né? Porque não vai ter muita... É, vamos... Assim, depois a gente vai lançar... Depois a gente vai mandar fazer, dependendo de como for essa parada aí, vamos pensar num número pra mandar fazer mais camisas com os mesmos modelos. Mas a gente também tá pensando em umas camisas que são literalmente exclusivas. É, o futuro vai ser... Cada camiseta vai ter, tipo, uma edição limitada. E a gente não vai fazer mais esse... Pra ser exclusivo mesmo pra galera. Cara, mas a gente vai ter uma linha ultra, mega, high, premium, boladão de amor. Exatamente. E com um numerozinho. Vai ser, tipo, 100. Daí aqui na etiquetinha você vai saber qual você comprou. Você comprou a 03. Pô, e dá pra gente fazer um bagulho de autenticidade no nosso site. É, pô. Tipo, o cara ter um QR Code falando que aquela peça é autêntica. Foda. E cada peça que a gente vender, a gente... Ah, legal. ...vincula com o cara, tá ligado? Interessante. Não sabia que isso daí é uma ideia muito foda. Isso aí é da hora. Legal mesmo. É da hora pra caralho. Cara, como eu falei, a gente tem um jogo pra ser mapeado várias fases e os caralhos a quatro que dá pra gente fazer. A gente só tem que soltar a criatividade e mão de obra, né? É. Tipo... E a gente precisa de apoio também, né? De apoio. Quanto mais gente na plataforma, mais ferramentas a gente vai ter pra realizar coisas mais legais. Ô, Gê, fala... Você consegue fazer aí qual que é o desconto que tá fazendo aí do membro burguês e do membro humilde? Desconto no que você disse? Qual que é o desconto progressivo que vai ser? Pra galera ficar... Da loja? Isso. É... Basicamente, o desconto progressivo vai ser assim. Primeiro que é dividido em dois planos, certo? Isso. É o membro flower humilde, que vai custar 20 reais, e o membro flower burguês, que é de 50 reais. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso. O humilde vai... Você fez ali uma sequência de três meses de apoio, certo? De sendo membro. Três meses seguidos, você ganha um desconto de 5%. Você fez mais três meses, 10%. Mais três meses, 15%. E de seis em seis meses, você vai ganhando 5% a mais até 25%, certo? E isso é uma coisa que já tá vinculada na sua conta, porque uma vez que você criou a conta na parada de membro, você já tem uma conta na loja. No momento que a gente jogar a loja, vai ser tipo uma DLC. A gente tá lidando com essa plataforma como um joguinho. Vai ter patch notes, vai ter tudo. Tudo essas paradas. Onde fica o patch notes? Vai ficar lá em cima, assim, numa... Lá em cima, numa... No mural? É, um dos... Das páginas lá. O mural, ele é pra membro, membro burguês, mas o patch notes é diferente do mural. A gente tem que deixar isso bem claro. É outra parada. O patch notes é só mostrando que a gente tá atualizando na plataforma. Deixa eu te perguntar um bagulho, já, só pra eu ver se eu entendi legal. O cara assinou três meses, aí no terceiro mês, ele pode fazer umas compras de 5% de desconto. Aí no sexto mês, ele pode fazer umas compras de 25%. Não, de 10%. 10%. 10%, verdade. Mas ele pode fazer várias compras de 10%? Não, uma compra. Tá. E aí, zera? Volta pra 5? Não, não. Ele tem aquele período que aquele cupom vai valer na conta dele. Então, tipo, começa com 5%, ele completou os três meses, no próximo mês ele vai ganhar mais um cupom. Outro cupom. Que daí é um valor... É, 10%. 10%. E aí, mais três meses, 15%. Entendi. Mais três meses, é... 20%. 20%. Ele pode juntar esses cupons? Não, pode. Você tem... Durante esses três meses de cooldown de cupom, é o tempo que você tem pra usar esses cupons. Isso. Tá ligado? E vai ficar vinculada só a sua conta. Você não vai poder, tipo, pegar um cupom aqui e dar pro seu amigo usar, tá ligado? Porque a gente tá valorizando esse negócio de sequência. Pro cara, tipo, sentir que é da hora ficar com a gente. Por que tu não falou no microfone, filha da puta? Desculpa, cara. Desculpa, desculpa. É que é muito novo isso aqui pra mim, cara. É, faz só dois anos. É. Mas, e tem também no do burguês... Ah, sim. O do burguês é... De três em três meses vai aumentando 10%. O humilde é de três em três meses 5%, com limite de 25%. O burguês é de três em três meses 10%, com limite de 50%. Aí, ó. Então, quando o cara chegar lá no... Tem descrito certinho ali. Tá aberto, bem descrito. Vai pegar 50% de desconto. E ele pra fazer uma compra gigantesca. É, não tem valor, tipo, de limite. Se ele quiser fazer uma compra de 5 mil reais, 2 mil e 500 reais vão ser abonados, tá ligado? Entendi, entendi. É essa parada aí. Da hora. Pra valer a pena, meus, os streaks, tá ligado? A sequência, no caso. Entendi, bem legal. Bem legal pra galera. Cara, é uma parada boa porque a gente consegue engajar a galera a... virar membro do Flow, porque agora é essa parada. Quem não for membro do Flow não vai ser descolado, né? Tá bom.